Presidente, até que o deputado Leonardo se dirija para votar, senhor presidente, até que ele se dirija para votar... Um momento, não é que nós temos líderes inscritos, eu preciso passar, depois eu passo a você. Só registrar nossos cumprimentos ao deputado Leonardo, que traz aqui a coerência histórica do PMDB. Resgata para nós algo importante, que é a coerência. E mais do que isso, nos ajuda não só a debruçarmos com mais cuidado sobre uma matéria tão relevante, mas a desmascarar aquele partido que vai para a televisão no horário com o ex-presidente dizer que o Congresso está fazendo maldade com os trabalhadores e aqui quer colocar a sua base para fazer a maldade e deixar o PT bancando um santinho, mas é um santo do pau oco que traiu os trabalhadores.